Nos últimos dois anos, 12 brasileiros conquistaram cargos de destaque no cenário internacional. Eles atuam em fóruns, comitês e organizações nas áreas jurídica, econômica, agrícola, da saúde, de direitos humanos e das mulheres. No primeiro semestre deste ano, destaque para o Brasil no cenário internacional. Pela primeira vez na história, a Organização Mundial do Comércio elegeu um diretor-geral da América Latina, o diplomata brasileiro Roberto Azevedo. Mas não é só na área econômica que o Brasil consegue marcar um gol de placa ao indicar e ter a aprovação de representantes brasileiros em fóruns ou organizações internacionais. Desde 2011, segundo Itamaraty, 12 autoridades do país assumiram ou reassumiram altos cargos no exterior. Um deles foi o ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. O Brasil, ele assume uma nova postura no cenário mundial. Ele finalmente começa a chegar àquilo que durante toda a minha infância falávamos, que é o país é o Brasil do futuro. O futuro chegou. Para o Ministério das Relações Exteriores, o trabalho diplomático é uma das respostas para a projeção do país no mundo. Desde 2011, o Brasil tem representação diplomática como consulados ou embaixadas nos 193 países membros da ONU. Essa interlocução maior, esse diálogo maior, essa construção de uma credibilidade do país como ator internacional que vem, como eu disse, de algum tempo, permitiu que nós pudéssemos convencer os outros parceiros, os outros países, que os nossos representantes seriam capazes de levar adiante missões tão importantes. Obrigado.